Fala galera, WP Dicas na área, nesse vídeo aqui sobre pés mais uma vez, vou ensinar pra vocês como fazer esse macetinho aqui ó, você escolher o jogador pra receber a bola, olha só, toquei ali, vou ensinar pra vocês esse macetezinho aqui, bem simples, beleza? Então vamos lá galera, lembrando que o método que eu tô usando aqui galera, é de 35 metros em diante, ou seja, 35, 40, 45, 50 metros, beleza? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, que esse objetivo aqui, desse vídeo é ensinar pra vocês, você bater aí bola parada de longe do gol, mais centralizado nesse canto aqui, beleza? Vamos botar aqui ó, esse canto de cá, o que vocês vão fazer galera? Vocês pressionem, segurem o L1, continue dedo segurando, escolhe pra qual jogador você quer tocar, puxando o analógico direito pro lado, o analógico R3, beleza? Olha só, no momento que eu tô segurando o L1, eu não solto o L1, eu seguro, até escolher o jogador que eu quero, ali foi pro Davi Silva, se eu quiser voltar, volta aqui de novo ó, toquei pro Iaia Torre, que tá mais perto. Eu posso tocar pra ele, e tentar até mesmo um chute de longe, aí vai variar, vai depender da sua jogada, de novo ó, pressionei L1, puxei aqui pra baixo ó, deixa eu puxar pra cá, pra cima, olha lá ó, botei o cara lá de cima ó, olha só, o procedimento aqui é o mesmo do goleiro ó, botei no Korolov, quase que fiz o gol. E aqui galera ó, já nesse canto de baixo aqui, é aconselhável você fazer o que você optar, se você vai cruzar ou não, eu mesmo não sou muito de fazer jogadas aéreas, então esse método aqui que eu uso galera, é um método muito bom pra quem gosta de bola tocando, beleza? Então galera, quem gostou, deixa seu like, se inscreva aí no canal, compartilha pra geral, e até o próximo vídeo aí, de pés pra vocês, valeu? Tamo junto aí, valeu, tchau, fui! Tchau, tchau!